Outra forma de ensinar o cachorro a deitar é no banco da praça Então, fica daqui, olha E aí eu faço o que, ó Eu faço o movimento aqui, ó Ah, 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 não deixo ele sair Faço ele voltar Bloqueio Aí ele entende que não pode Aí eu desço minha mão, ó, desceu Eu reforço Ó, eu desço minha mão Reforço Reforço Esse é o limite Ele não pode passar Se ele tentar abandonar, eu bloqueio com o corpo Eu bloqueio com a guia Ele vai entendendo que não pode Ó Então, pegar o filhote aqui Fazer o filhote Aprender a sentar e deitar Utilizando um banco Ajuda muito Para trabalhar também A distância Aqui eu falei, ó Pegar uns pedacinhos aqui Para trabalhar também o distanciamento Aprender a sentar e deitar de longe Ajuda muito também Quer ver, ó Vou me afastar, ó Ele tá lá, ó Olha o que eu faço, ó Aí ele começa a aprender Que quando eu aponto minha mão direita no focinho dele Subo, é senta Quando eu desço minha mão É deita Quando eu subo minha mão aqui, ó É senta A distância Vou tomar mais distância Por favor Ó, mais distância Estou distante dele, ó Descer a mão A mão vai baixa Por que a mão vai baixa? Porque se eu for com a mão aqui alta Eu vou induzir ele a sentar Então, ó Sentou aqui, ó Ó Vou descer a mão, ó Posso trabalhar, Glauco Com a guia de 10 metros Com ele de longe? Pode Depois que ele entender O processo Você pode trabalhar com a guia de longe, sim Você vai fazer o quê? De tanta repetição Que você introduziu Na guia de 1 metro Ou 1 metro e meio Você vai trabalhar com a guia longa Em todo momento Na construção dos comportamentos Para ser uma segurança Para você E também para o filhote Quando você for fazer um trabalho Em um lugar mais movimentado Com mais pessoas passando Com mais barulhos Então a gente precisa ter muita segurança Que a construção do filhote Acontece sempre com acompanhamento da guia Eu só tiro a guia do cachorro Quando eu tenho muita confiança Mesmo em certeza Que eu tenho controle sobre o cão Então aqui, ó Eu estou distante Eu posso até mesmo ensinar Para o filhote Um aviso Que aviso, ó Eu dou um toquinho para cima Eu queria um gatilho Eu dou um toquinho para cima Ô, eu estou avisando Vai para o centro Eu posso condicionar aqui, ó Minha mão direita sobre aqui, ó Volto para a posição Faço de novo Eu posso dar um toquinho aqui, ó Subir a mão, né Eu posso dar um toquinho aqui, ó Deitou Mão baixa Reforça Sentou Reforça Ele está lá, ó Muitas vezes eu não faço Deita Ainda Porque eu quero reforçar Que ele fique conectado Senão ele vai criar Uma Uma Memória E vai começar a automatizar Vai começar a entender Que quando você afasta Ele deita Ó Agora sim, ó Fiz o movimento Deitou Venho com a mão baixa E dou Sentou E dou Ó Vou tomar distanciamento Ó Deita Eu venho e dou Ó minha mão, ó Ó minha mão, ó Senta Dá um toquinho de leve Venho e dou Agora eu vou mostrar já um Na próxima aula Um trabalho mais avançado Que eu também posso estar utilizando Esse mesmo sistema Com um target Pode ser um target de madeira Ou de EVA Já trabalhando com o cão No distanciamento E depois eu posso introduzir também Um brinquedo Uma bolinha Vamos para a próxima aula E aí Tchau 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 Tchau